Bom dia galera, fazendo a tomada 2 do vídeo que eu julguei que estressei demais, eu vou falar sobre, respondendo aos haters que hidrolatram Jair Bencias Bolsonaro. Dizendo que para além dos políticos, o próprio sistema político brasileiro é corrupto. Já começou desde quando Pedro Alves Cabral aportou por essas terras, passando pelas divisões de capitanias hereditárias, os governos gerais, o período da independência, o primeiro e segundo reinado, o início e a atual república, todos defendem a mesma ordem. A ordem que sustenta o sistema, a elite econômica do país. E essa elite que quer ver pobres sem direito trabalhista, essa elite que quer ver pobres sem direito aposentar, por quê? A elite econômica brasileira é parasita, ela ganha dinheiro num parasitar do Estado. Estado este que é composto por políticos, que a grande maioria é assim com o sistema, né? Temos políticos bons, temos sim políticos bons, mas a maioria infelizmente está se adequada ao sistema político da ordem do progresso, que surge para atender interesses de ex-escravocratas descontentes com o fim da escravidão, que queria indenização, o governo em questão não quis pagar, e ainda queria fazer uma reforma política agrária para dar terra para os negros. E nisso até hoje, inclusive a nossa elite é racista, embora o politicamente correto, eles dizem que não é racista, mas é racista sim. Até hoje, pobre é visto como lixo, e se for negro, então é pior ainda. A maioria dos ricos são racistas, hipócritas, safados, temos ricos bons, ricos humildes, aquela pessoa que a riqueza é espiritual, riqueza de valores, valores humanos, é muito maior do que a riqueza de bens, essas pessoas até digo que essa riqueza é um abenço para essas pessoas, mas aqueles que usam só porque tem um dinheirinho a mais, se acham melhor que outras pessoas, isso para mim é lixo, isso para mim é pobre de espírito, e é esses caras que o Jair M.C. Bolsonaro representa, toda essa ideologia de virar lata da nossa sociedade. Pois bem galera, é isso que eu tinha que falar, espero que todos dê um joinha, ou dê joinha, assistam até o final, e tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.